Durante todo o século XIX, formou-se um modelo educacional que no Brasil foi muito seguido. Disciplina prussiana e currículo francês. Ou seja, estudar tudo. Estudar função quadrática, aqui chamada de Bhaskara. Estudar a fundo coisas que o aluno sabe que em nenhum momento da sua existência, ele não se tornar professor de matemática, ele vai utilizar. Estudar em história coisas que ele não tem a menor noção. Estudar em geografia, como eu brinquei no Amazonas semana passada, eu sei de cor os afluentes do lado direito e esquerdo do Amazonas. Então, para que isso serviria?